Muitas vezes, ao criar uma baseline, este baixo se torna bem legal no seu headphone, às vezes bem legal no seu monitor, no sound system, mas ele não se traduz tão bem assim quando você ouve, por exemplo, num celular, quando você ouve num radinho menor, num sound system pequenininho, às vezes até no carro, algum sistema que não tenha um grande alto-falante para entregar os graves do jeito que o baixão precisa. Isso acontece muitas vezes porque falta neste baixo harmônicos. Um baixo precisa soar bem nos speakers, nos sound systems, mas ele também precisa soar bem quando você ouve no Spotify. Se você ouve uma música de um artista profissional no Spotify, você vai ver que o baixo é muito presente. Uma das maneiras da gente conseguir isso, existem várias, sempre existem vários caminhos na música, sempre existem múltiplos caminhos na produção. Você nunca está refém de um caminho só. O que eu vou te mostrar aqui é um caminho para fazer com que o seu baixo tenha mais presença de médios, mais harmônicos, quando você aplica saturação no seu baixo, naturalmente a saturação vai fazer com que novos harmônicos sejam evidenciados no seu espectro. Entretanto, às vezes, principalmente num baixo de Psytrance, quando você aplica a saturação direto no baixo, você acaba perdendo um pouco, perde um pouco daquela limpeza, aquela delicadeza do baixo. Ele acaba ficando meio amacetado, perde um pouco da dinâmica. Então, existe uma outra maneira da gente fazer essa saturação e o seu baixo ficar muito presente nos médios, nos médio-agudos e vai ficar muito massa. Não é só para Psytrance, inclusive, eu nunca vi a galera do Psytrance usando essa técnica aqui. É mais galera do Tecno, Melodic Tecno, que eu já vi usando isso aqui. Antes da gente ir para a técnica, eu quero te fazer um convite. Eu acabei de lançar um novo e-book, que é o Super Workflow. Um e-book, mais uma série de três vídeos, um treinamento gratuito. Eu vou deixar o link abaixo do vídeo aqui. Você vai clicar e baixar o e-book gratuito e assistir os três vídeos lá que eu vou te mandar. Você vai desenvolver um Super Workflow, vai aprender a aguçar sua criatividade, vai aprender a trabalhar mais rápido e ter mais resultado e construir habilidades mais sólidas na produção. Então, vamos lá. Sem mais delongas. Bom, eu tenho uma baseline aqui. Já não está ruim. Está faltando algum processamento aqui e tal. Mas a gente pode ver pelo espectro aqui que está bem preenchido. Mas é muito comum a gente criar um baixo e ele ficar meio assim. Ele ficar um baixão meio... Tipo assim, sabe? Está faltando um sidechain, um LFO Tool aqui e tudo mais. Eu tenho um Saturn aqui, mas ele não está saturando nada. Ele simplesmente está dividindo as bandas aqui por uma questão de fase, que eu explico em outro vídeo. Mas quem é aluno da Masterclass do Sonic Massala já sabe. O que a gente pode fazer? Eu posso fazer, então, um processamento paralelo nesse baixo aqui. O que a gente vai fazer, meus senhores? Primeira coisa que a gente vai colocar aqui num canal de retorno é um compressor para macetar bem esse baixo. Eu vou deixar aqui agora no solo e vou enviar o sinal inteiro até o zero para este canal aqui, tá? Não estamos ouvindo nada porque o volume está zerado. Sem o compressor. Uma compressão bem agressiva, afinal estamos fazendo um processamento paralelo. Estou deixando um ataque de 10 aqui para preservar o transientinho inicial. Um release bem rápido aqui de 0.2 e um ratio de 4. E uma redução de ganho quase extrema aqui, né? Está chegando num 7 mais ou menos. O próximo passo que a gente vai fazer é pegar um Saturn que eu vou dividir aqui e vou saturar somente de 140 para frente. Bom, se a gente quiser ser mais específico, eu venho aqui na tabela, eu estou em mi, a oitava 3, aí 164. Então, vamos colocar aqui, ó, 164 para ficar bem preciso. Agora, essa parte aqui eu vou saturar. Essa aqui eu vou deixar sem nada. Aqui a gente vai escolher alguma saturação. Acho que é Subtool, Subtool Tube, acho que está legal. E depois eu vou até cortar um pouco. Agora, o que eu vou fazer? Eu estou enviando o sinal inteiro para cá, né? Através desse... Desse Send aqui. Então, agora eu vou diminuir o volume. Vou tirar do solo. E vou ver como que fica aumentando o volume gradualmente. O EQ eu vou deixar linear phase. E esse aqui também eu vou ativar o linear phase. E aí E aí E aí E aí E antes da gente terminar, eu quero te convidar para o VIP Club, que é um clube onde todos os meses eu mando um banco de samples ou um banco de presets gratuitamente para quem faz parte desse clube, tá? Um banco de samples irado, um banco de presets irado, mas assim que você entrar lá, você já vai ter acesso a todos que eu já disponibilizei, você vai poder baixar todos de uma vez. Vale a pena, tamo junto então, espero que você tenha curtido esse vídeo e até o próximo.